Vou checar a passagem dele rapaziada, vou ver se ele tem passagem ou se ele tem cartãozinho Ô meu senhor, boa noite, tudo bem? O senhor tem passagem? Olha aí galera, pilantra tentando andar sem passagem rapaziada, peguei no flagrante mano Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje com Bus Simulator 2021 rapaziada, para mais um episódio aí da nossa série Beleza galera? É o seguinte, se vocês gostam dos vídeos de Bus Simulator, estão gostando dos vídeos aqui do simulador de ônibus Já vai deixando aquele seu like e se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, vocês receberem as notificações, beleza? Hoje nós estaremos trabalhando à noite galera, vai ser o nosso primeiro turno aqui à noite, beleza? De noite o pico galera, o movimento é um pouco maior, por incrível que pareça, aqui nessa cidade O movimento é um pouco maior e nós estaremos trabalhando aí à noite para ver como que é, beleza? Vocês podem ver aí ó, nosso busão está aqui no jeito, tem um motorista aí atrás aí mano Olha o farolzão galera, esse é o farol do ônibus de trás O motorista está parado mano, esperando a gente sair da frente dele Porque olha aqui ó, nós estamos parados iniciando o nosso vídeo Calma aí meu amigo, eu já estou indo, calma aí, beleza? Vamos estar entrando aqui galera, para dentro do busão mano Deixa eu só levantar aqui para me estar mostrando a vocês ó O nosso ônibus está limpo, beleza galera? Olha lá o outro motorista lá mano, de lá ele deve estar me xingando É uma mulher galera, de lá aquela mulher deve estar me xingando mano Mas olha aí ó, nosso ônibus está aqui no estilo, beleza? Está aí limpinho para a gente estar trabalhando, beleza? Vamos estar entrando aqui, assumir o controle do nosso busão rapaziada Vamos estar ligando aqui a luz do nosso caixa, beleza? A luz aqui da nossa cabine, beleza? E a luz rapaziada, dos passageiros mano Os passageiros não podem ficar no escuro ó Olha a diferença, apagado Não dá para ver a diferença direito porque o busão lá atrás está com o farol aceso Mas olha isso, é uma diferença muito grande quando está apagado e aceso, beleza? Mas nós estamos conversando demais rapaziada Vamos parar de conversa e vamos partir para o volante E iniciar o nosso trabalho aí à noite aqui na cidade Para a gente ver como é Demorou? Então, vambora Beleza galera, bora lá mano Deixa eu estar ligando o nosso busão aqui galera Esse barulho que vocês estão escutando de motor É do ônibus que está atrás, beleza? Não é do nosso ônibus Agora sim o nosso busão Está ligado rapaziada Já vamos estar dando seta aqui, beleza? E vamos estar vindo aqui ó Primeira parada rapaziada Primeira parada Vamos estar encostando aqui mano E vamos estar pegando aí os nossos primeiros passageiros rapaziada Eu não lembro nem como que abre a porta mano Abaixei o busão É bom a gente abaixar o busão também rapaziada Mas eu quero é abrir a porta mano Olha isso, muito tarde rapaziada Fiquei enrolando e iniciando o vídeo E demoramos aí para estar atendendo os passageiros, beleza? E vocês viram que todo mundo já entrou mano Beleza, deixa eu fechar a porta aqui rapaziada Porém, eu vou estar vindo aqui E vou estar checando se a rapaziada tem passagem Olha aí ó Entraram quatro pessoas no ônibus E eu não sei se todo mundo tem passagem Vamos estar olhando aqui ó Boa noite meu senhor O senhor tem passagem? Tem aí passagem? Ó, ele já tem uma passagem galera Beleza E a senhora, a senhora tem uma Ou senhora não O senhor tem uma passagem? Beleza, também tem E a senhora, a senhora? Boa noite Tem passagem? Já tem passagem galera E essa moça aqui? Tem passagem moça? Beleza Está todo mundo aí com passagem rapaziada Não tem cadeirante lá fora não né mano Daqui a pouco eu deixo um cadeirante para trás aí rapaziada Bora tá indo rapaziada Vamos dar certo aqui para a gente sair Mano, o motorista do busão de trás Deve estar muito bravo viu rapaziada O motorista do busão de trás Deve estar muito bravo Porque a gente demorou demais galera Demais para estar saindo dali Beleza Eu fiquei enrolando aqui Para estar iniciando o vídeo E acabou mano Que eu demorei galera Aqui ó Vamos ter que dar seta aqui Já vamos entrar Beleza Tomar cuidado para a gente não bater o ônibus hein galera A noite mano Tem uns apressadinhos aí Voltando do serviço Indo para a festa E aí meu parceiro Vai ficar parado no meio do caminho? Beleza Aqui ó Mais uma parada de ônibus galera Vamos dar seta aqui Vamos estar encostando Ok E nada de cadeirante aqui também galera Eu falo cadeirante galera Porque a gente tem que descer a rampa Beleza Para eles entrarem Olha aí ó Olha um monte de gente galera Rapaziada A noite mano É muito movimentado galera A noite é muito movimentado Deixa eu estar dando uma olhada aqui de novo galera O pessoal está Essa moça aqui já estava né O pessoal só vem e entra Ninguém compra passagem Tem passagem minha senhora Aí ó Não tinha passagem galera Peguei no flagrante mano Tentando andar aí sem passagem Pagou uma multa aí ó Beleza E a senhora tem passagem? Beleza E o senhor tem passagem? Passagem 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 minha senhora A senhora que eu já chequei rapaziada Já tem galera Todo mundo aqui já tem passagem já Beleza Pegou uma engraçadinha aqui galera ó Tentando andar sem passagem Vocês viram né mano É importante a gente olhar rapaziada Ficar de olho aí Se eles estão com passagem Ou não mano A gente já está atrasado galera Porque eu demorei para iniciar mano As viagens Ai Nossa Quase mano Que eu me envolvi em um acidente Entrando sem olhar aí Demorei para iniciar Opa Quase Não bati não tá Não bati não Olha ali ó Olha ali ó Olha ali ó Tem um espacinho ali mano Não bati não rapaziada Mas foi quase mano Foi quase rapaziada Vamos na calma aqui Ó Beleza Aqui não tem Nenhum ponto Galera Essa viagem aqui mano Esse trabalho de hoje A gente vai ficar todo atrasado mano Tudo porque eu demorei A iniciar o vídeo galera Na hora que eu estava preparando aqui para iniciar Eu fiquei ajustando ali tudo certinho E acabou mano Que eu demorei bastante Entendeu Não só o meu turno aqui A minha rota tá atrasada Quanto a daquele outro motorista lá também Coitado Ficou me esperando lá um tempão Olha esse pedaço aqui galera Esse pedaço aqui mano Parece sei lá mano Aqueles lugares lá tipo Do Japão Esses negócios no teto aí ó Eu nem sei que cidade se passa esse jogo Na verdade rapaziada Quem souber Comenta aí para mim Por gentileza Olha aí ó Mais um ponto aqui A nossa direita Essa cidade tem buraco Viu rapaziada Essa cidade tem buraco Beleza Vamos dar seta aqui Para a gente estar encostando Vamos abrir aí A porta Vambora 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 todo mundo aí Todo mundo aí ó Olha isso aqui galera Ô moça A senhora quer uma passagem moça Eu nem vi a senhora aí Calma aí que eu já vou pegar Para a senhora a passagem aqui ó Vamos pegar a passagem aqui Para ela rapidinho galera E deixa eu mostrar para vocês mano Tem que dar ela 4,60 aqui de troco Beleza Obrigado minha senhora Que é uma boa viagem Vamos estar levantando aqui galera Mano Cadê Você tem passagem parceiro Você não comprou passagem não Você tem Beleza Boa noite aí Cadê você Meu brother Tem passagem Beleza Olha aqui galera Essa dona aqui Vai para longe O cara está dormindo O cara está dormindo rapaziada O cara está dormindo galera Vamos dar um desconto para ele Está de noite rapaziada O cara deve estar cansado do trabalho Ô meu senhor Acorda aí brother O senhor estava dormindo aí ó Talvez o senhor já tenha até perdido um ponto Meu Deus do céu É difícil rapaziada É difícil mano Trabalhar de noite é isso aí galera Trabalhar de noite é isso aí Vamos fechar aqui mano As portas E vamos continuar galera Nessa rota mesmo Beleza Eu nem sei se a gente pode continuar nessa rota Eu acho que podemos sim É só a gente ir parando nos pontos de ônibus Pegando os passageiros E seguindo Viu rapaziada Deixa eu apagar essa luz aqui mano Já está apagada né velho É a luz da cidade mesmo Que está muito forte Galera Eu estou gostando de jogar esse joguinho demais Rapaziada Esse simulador de ônibus É muito da hora Entendeu Falar com vocês mano Que nem no Euro Ai 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 Cuidado Rob Nossa mano Eu fiz a curva muito aberta aqui galera Beleza Nossa subi no meio fio Ninguém viu Ninguém viu Falar com vocês rapaziada Que nem no Euro Truck Eu estou entrando direito galera Estou viciado aqui No simulador de ônibus Rapaziada Aí ó Já estamos chegando aqui Em mais um ponto Beleza Eu acho que agora sim A gente está reiniciando a rota Rapaziada Olha aí ó Vamos estar encostando aqui Beleza Beleza rapaziada Vamos estar abrindo a porta Vambora gente Vai subir alguém Vai subir alguém Está subindo um senhor ali galera Tem um senhor Entrando ali no busão E nada de comprar passagem mano Vou checar a passagem dele rapaziada Vou ver se ele tem passagem Ou se ele tem cartãozinho Ô meu senhor Boa noite Tudo bem O senhor tem passagem Olha aí galera Pilantra Tentando andar sem passagem Rapaziada Peguei no flagrante mano Peguei o cara aqui no flagrante Tentando andar de busão aí Sem passagem Rapaziada Quer ser sujo Quer ser desonesto Toma uma multa aí rapaziada Gente aqui a gente não brinca não mano Por isso que a gente está virando um motorista rico aqui Vamos virar um motorista de busão mais rico da cidade galera Vamos na calma aqui ó Mais um ponto aqui pra gente Rapaziada E eu não estou tombando o ônibus E eu não estou tombando o busão não tá galera O jogo manda a gente tombar o ônibus mano É para as pessoas subirem galera Tombar o ônibus desse jeito aqui ó Deixa eu mostrar para vocês Assim ó Porém eu não estou fazendo isso não Entra aí gente Vamos embora Não é possível que a gente precisa de que tomba o ônibus Para vocês entrarem Vamos 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 Não vai entrar ninguém não Só o senhor saiu galera Não entrou ninguém não Beleza então Está vendo Ninguém gosta do ônibus tombado não rapaziada Vamos embora mano Vamos embora Vamos embora Vamos seguir com os motoristas lá de trás Passagem deixado para trás Mas ninguém entrou mano Ah Qual foi rapaziada Vocês viram aquilo ali né galera Vou até passar esses caras aqui mano Calma aí brother Calma aí Eu esperei galera Eu esperei mano Pessoal Ninguém quis entrar Aí na hora que eu ando O pessoal pega e fala que eu deixei para trás Aqui na cidade é desse jeito galera Aqui na minha cidade Isso acontece direto O motorista fica com a porta do ônibus Aberta um tempão Ninguém entra Aí na hora que ele sai mano Vem os passageiros correndo Atrás dele para entrar no busão galera Atenção pessoal Atenção mano Aí brincou demais mano Estava um motorista aqui tão Very good Very nice rapaziada Aí ó Chegamos no Japão de novo Eu estou dando querendo liberar outra cidade galera Ou ir para um lugar diferente mano A gente está andando muito nessa área aqui ó Será que aqui é o final da rota de novo galera Olha os buracos Olha os buracos Meu amigo Sai da minha frente Colocar o farol alto nele aí ó Vamos meu amigo Vamos meu amigo Ah achei que eu ia ter que buzinar de novo Minha senhora Pera aí hein Não entra na minha frente não Já estou com raiva Porque o pessoal não quis entrar no ônibus ali E falou que eu deixei eles para trás Aqui galera ó Beleza Tem ninguém nesse ponto aqui mano Tem ninguém Só falta falar que eu deixei gente para trás aqui de novo galera Olha isso Ninguém Mas eu vou abrir a porta Beleza Não tem ninguém Não tem ninguém no ponto Olha isso ó Vocês estão vendo né Ninguém 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 no ponto Ninguém dentro do buzão Rapaziada Vou mostrar para vocês Pois é Fechamos a porta Beleza Vamos entrar aqui no buzão de novo E vamos meter marcha Ninguém Tinha ninguém ali Depois eles ficam brigando com a gente Falando que a gente deixou o passageiro para trás mano É lamentável Estamos indo com o ônibus vazio Vazio aqui rapaziada Está dando até uma tristeza mano Está dando até sono aqui Nem nós mano Motorista fica com o ônibus vazio Eu acho que esse daqui é o nosso ponto final galera E aqui eu vou ficar tá mano Se aqui for o nosso ponto final Aqui eu vou ficar rapaziada Aí ó Chegamos ao final da rota Beleza Vou até desligar Nossa senhora Vou até desligar o buzão aqui galera Porque aqui é o nosso ponto final Beleza Eu vou tá parando por aqui E vou descansar mano Vou descansar rapaziada Tô cansado Tô cansado O buzão tá aí todo apagado Beleza Vamos deixar ele aí mano E essa porta aqui Abre essa porta aí pra mim Abre a porta Beleza rapaziada Abrimos a porta aqui ó Vamos sair mano aí ó Fecha a porta agora Deixa o buzão fechado aí Ô meu parceiro Eu vou deixar você O meu buzão ali E a senhora A senhora Decide onde a senhora Para aí E onde seus passageiros descem Beleza Fica um deus aí Na verdade abre esse ônibus aí pra mim Abre essa porta aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí O ônibus nem é meu galera O ônibus ela é o meu Boa noite minha senhora Boa noite todo mundo aí Eu sei que eu não sou motorista Esse ônibus aqui Mas deixa eu ver essa passagem E a sua passagem E a sua passagem E você aí Passagem 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 Beleza Falou Fui com Deus aí Abra a porta de novo aí minha senhora Eu quero ir embora Quero ir embora Quero ir embora Abra Abra a porta mulher Valeu valeu Tenho um bom trabalho aí Aqui é assim galera Aqui a gente entra dentro do buzão dos outros Deixa o nosso buzão pra trás E vamos ir embora Beleza Galera É o seguinte rapaziada Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui Beleza Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado mano Deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Caso seja a sua primeira vez Você é muito bem vindo aqui Beleza E tamo junto Vai ser uma honra Ter você aqui no canal Beleza rapaziada Manos Fiquem todos com Deus Muito obrigado Todo mundo que esqueceu até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Pui E aí E aí E aí E Se inscreva no canal.